Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. As prisões e condenações de políticos levantaram uma discussão sobre o Fórum Privilegiado. Nesta quinta-feira, 23, o Supremo Tribunal Federal deve retomar a votação de um processo que restringe o Fórum aos crimes cometidos apenas durante o mandato. Veja mais em osul.com O Senado rejeitou ontem, por 43 votos, o veto ao dispositivo que prevê o encontro das contas entre os municípios e a União, envolvendo recursos relacionados a pagamentos em duplicidade a regimes próprios da Previdência ao INSS. Pouco antes, a Câmara dos Deputados também havia rejeitado o veto por 300 votos. Veja mais em agenciabrasil.com Polícia Federal investiga mensagens racistas em uma sala do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. As frases foram descobertas nas paredes do Diretório Acadêmico. Entre diversas frases, foram percebidas no local Fora Macacos e Brancos no Topo. Veja mais em g1.globo.com Em um novo movimento para tentar aprovar a reforma da Previdência, o governo do presidente Michel Temer agora avalia apresentar uma proposta com três medidas que comprometem o ajuste fiscal. Veja mais em folhawall.com Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com